O Cadete não tem esse espaço. Volkswagen é economia, não é? O Escort é mais econômico que o Logos e o Pointer. O Golf é esportivo. O Escort faz de 0 a 100 em menos tempo. O Cadete é famoso pela injeção eletrônica. A nossa tem tecnologia de Fórmula 1. Espaço, economia, desempenho, tecnologia. Só falta o Escort ter um preço melhor. E tem. Quando você compara, compra forte. Volkswagen, nada pessoal.